a madame ao fundo bejamim aqui ó bejamim tá aqui certo é só que eu estou aqui a mais a mais de uma hora espera o lei e ele não chegou ainda roda a vinheta até quando chegar eu mostro vai não nessa ai 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 chegando isso é como subir ai ai vem ali e não cabe não Depois de 5 horas de tempo chegou lei de ré Cheguei aqui na hora da taxa Ei, porquê do caramba pra gravar Pode pegar aqui, eu quero Se pede que ela vai te achar Todo mundo aqui Sossegado, aposto, lei Hoje a gente tá arrumando Doutor Dio A moto do Breu Ivan E a mais a outra moto Moto Elite Master Ben E Master A E a lenda é a lenda A lenda não precisa nem fazer comentários E eu pé de rato E o Vanessa Hora de fazer o rancho Olha pra esses caras Não, não, ele é estranho Olha Pra comer, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É, bora lá se arrumar Não O nosso capitão Ei, o capitão Olha lá, o Tudo em França os caras levam água Ele vai buscar ovo Para ele Todo mundo já se arrumando Eita de toalha Ah não Daqui a pouco Tem pauleira Vai Nazareno Vai dar pancada hoje Nazareno Vai né O que ta feio é o chão Daqui a pouquinho a gente vai meter bicho lá E depois a gente E tu vai na onde? Iniciante com o teu filho? Não vou na iniciante mas é o jeito Junto com o meu filho Bruno De quinze anos É Bruno ou João o nome dele? O Bruno é outro lá de Abaité O outro aqui vai correr na iniciante Mas o João vai correr na aventura Aventura E tu vai correr aonde? Vou correr na elite Vai de nada Tu não vai Olha a minha chuteira lá ali, cuidado Olha Luzia, isso aqui Tu veio De tua casa? Claro que veio Todo dia eu vou arrumar a oficina A oficina A minha casa Aqui na oficina Aqui pra varrer foi bom viu? A galera come pra isso ó É o quarto O negócio aqui tá forte ó Aqui ó a maior já tá aqui pronto Olha neguinho Oi João Quem é esse cara? Quem é esse cara? Olha agora tu A minha tá aqui já A minha Rapaz Tem um tempo o João Se ele já tomou alguma coisa Falou que não Diz Já tá coisa de cara aí Suplemento Colei Já tá com uma Com um dele aqui Até terminou já Esse já Já ficou o dele Oh Eu vou pegar ainda ali Esse nome aqui tá errado ó Onde é que a cinta do cara agora meu irmão? Não Ele baixou Olha aí Olha Ivan aí ó Ivan já tá já Tomando o suplemento dele ó Suco Galera agora vamos fazer uma foto Agradecendo aqui a Pauliana aqui que nos recebeu muito bem A pedido do nosso amigo Sérgio Sua filha Seu filho E o João Aqui né João Tá pronto João? Vai dar taca Vai dar taca Bora Bora Então vai nessa aí Bora Os vídeos do bastidores se encerram nesse momento Viu galera Eu dei boa noite aí Tchau mas vai encerrar agora os bastidores Estão indo pra Pra corrida E curta, compartilha e se inscreve no canal Próximo vídeo aí é a corrida Certo lá Ivan Os meninos aí todo mundo Cadê o capitão? O capitão O capitão mandou O marulho se ensinou Onda, onda Olha onda O capitão vem pra defender o título É Então vamos nessa Deus abençoe a vocês A partir de agora O vídeo da corrida Vai lá Vamos pra concentração Canal Pedalando.